Quem não faz, toma, quem não faz, toma Quem não faz, toma, quem não faz, toma O que tem no quem não faz, toma de hoje O Ricardinho estava fechado o microfone Sheik Arab presenteou os jogadores da seleção Andarabia com Rolls Royce Bisnaga Lombardi quase descobre que o Otto tá com a brisa Louco atirador de espírito santo foi preso O Catar é o primeiro país eliminado da Copa Descubra o que tinha na cueca do CR7 e o que ele pôs na boca Brasil joga segunda-feira na hora do almoço sem Neymar, sem Danilo e com Daniel Alves Farofa da GK terá Anitta voo fretado em transmissão de televisão Ô Vitor Pereira, se for pro Flamengo cê vai ver, hein, animal Quem não faz Olha, tá ameaçando, isso aqui não é lugar de ameaça, não Será que o Dorival Júnior não vai ficar lá? É, tanto faz o Dorival, mas o Vitor Pereira, se ele for um mentiroso desse, pelo amor de Deus É, Ricardinho Você tá caindo na conversa de quem, Ricardinho? Primeiro que você já escalou o Daniel Alves, você não é o Tite Agora você tá empregando o Vitor Pereira e você não é o presidente Você viu a convocação do Tite ou não, seu... Eu o quê? Fala de mim, fala aí, ô, anão Seu Marbosa Antes de vocês começarem a falar, temos prêmios e temos aqui camisa 10 pra falar dos prêmios Obrigado, vamos lá Tá valendo no nosso Instagram, no arroba quem não faz toma Duas camisetas do quem não faz toma pra você curtir a Copa do Mundo no estilo Então tem que correr participar, o resultado sai hoje dessas duas E tá todo mundo querendo Tá todo mundo querendo Todo mundo E não adianta... Você se comprou no foto? É, e não adianta mandar mensagem, tem que participar da promoção É isso aí É isso aí Cada foto que põe é 10 pedidos que chega Serve pros coleguinhas, pros amiguinhos É, inclusive do grupo E também no Instagram, no arroba quem não faz toma Tá valendo o rodízio do Joy Sushi pra cada gol No domingo tem Japão contra a Costa Rica E na segunda-feira tem Brasil contra a Suíça Então cada gol do Brasil ou do Japão vai ter sorteio de rodízio Eu acho que vai dar ruim pro Joy O Japão joga contra quem? Com a Costa Rica Olha, de todos os times que eu vi na Copa A Costa Rica só é melhor que o Catar Então vai ser difícil Vai ser fácil o Japão fazer O Joy vai ter que ser difícil Pro Joy E depois na segunda tem Brasil e Suíça Que também a cada gol do Brasil a gente vai sortear E são dois posts diferentes Então a pessoa tem que participar dos dois Boa Onde é que tá? Arroba quem não faz toma Instagram Tá bom Então tô indo lá, fechado? Fechado Ó, tá sem programação pro final de semana A gente sempre fala Vai conhecer o novo Anhangabaú O VAR do Anhangabaú tá reformado Foi reformado Conta com programação cultural de lazer e esportes Espaço de cultura, céu aberto, centro de São Paulo Coisa linda São mais de 250 atividades mensais Vão desde aulas de dança, lutas Aulas de Muay Thai, boxe, samba rock, gafieira, patins Até shows, tudo isso de graça no coração da cidade Tá? A programação bomba nos finais de semana Destaque pra encontros da galera de patins, skate Show de grandes artistas Todos os domingos Pra conferir tudo o que rola no novo Anhangabaú Visite o perfil Arroba novo Anhangabaú no Instagram Frazão Cláudio Macedo, os caras da W Torre Mandando bala lá Sempre, né? Fazendo um monte de parada Muito legal Um abraço pro Caio também Que eu tenho falado com ele Boa E o Álvaro também Hoje eu falei com o Álvaro Bem bacana, rapaz Bem bonito Vamos falar do Brasil Neymar tá fora Neymar e Danilo Na primeira fase Eles falam que a primeira fase seria a fase de grupos Isso, isso Então nem Neymar e nem Danilo Os dois se machucaram no jogo O Danilo não teve nem substituição Não, não teve Já tava todo mundo Já tinha usado todas E o tornozelo do Neymar tava uma pola, né? O do Neymar é o tornozelo direito E o do Danilo é o tornozelo esquerdo Os dois foi em torce, né? E vamos deixar uma coisa clara De ligamento Do Neymar não Os dois foi do ligamento Mas não rompeu nem nada Não rompeu Mas 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 Eles tão falando que eles tão fora da fase de grupo Mas isso não significa que nas oitavas ele já volta pronto Isso aí É isso aí Pode chegar e chegar e falar Não dá ainda Até porque o Didi ontem falou que o Neymar jogaria a Copa Mesmo sem saber o desame Ele deu uma só pra dar uma tranquilidade Ele falou, não, ele vai jogar, ele vai jogar Ele vai meter uma injeção lá naquele tornozelo Vai Eu tive uma aula ontem com o professor Neto O craque Neto Tava vendo o programa dele a noite E ele tava falando Ele falou exatamente Falei, ó Eu parei de jogar bola Por conta do tornozelo Não foi joelho Não foi costas Foi nada Que eu tive um monte de problema Mas foi o tornozelo Ele falou assim Porque meu tornozelo Eu tinha esse problema que o Neymar tem Tomava pancada Inchava Infiltração Infiltração Só que cada vez que você joga com infiltração Você não sente dor Só que depois piora Piora E você meter a infiltração no Neymar E o Neto não era levinho, né? No próximo jogo Mas não importa nesse caso É No próximo jogo ele tá piorando E aí ele vai agravando a lesão É, então, mas eu acho que pra Copa do Mundo Eles vão acabar fazendo isso Vão, vão Ele vai fazer esse tratamento inicial Os dois jogos agora que o Brasil vai fazer Vai ficar fora E se ele não tiver bom Pro jogo das oitavas de final Que se a gente classificar, óbvio Vai classificar Não, mas tudo bem Não, mas pode ir Futebol é futebol É isso aí É Futebol, se ele não Você vê a Argentina e a Alemanha Eles vão meter um Vão meter uma injeção Infiltração no moleque Ah, vai Não tenho dúvida disso Mas ele é tão indispensável assim Ele joga Joga a bola Ele faz falta pra qualquer time Mas se o Tite arrumar o jogo Se o Brasil jogar bem Contra a Suíça e Camarões E não precisar dele infiltrado Mas pode ser também Eu acho que é uma opção Eu acho que o Tite tem mais problema Em substituir o Danilo Que o Neymar Eu vou te falar um negócio O Neymar joga a bola demais Eu também acho Joga a bola demais Você pode ter todos os problemas Se você quiser Pode falar Ele votou não sei o que Mas joga a bola 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 Ele faz o que ele quiser Ele faz o que ele quiser de noite Ele faz o que ele quiser na rua Ele faz o que ele vota em quem ele quer E é uma Copa que ele tá afim A vida é livre É uma Copa que ele tá afim E ele joga a bola demais Demais Ele é fora da curva E esse ano Mas a gente é capaz de jogar sem ele É capaz É capaz É capaz de perder também Não tem mais aquela Neymar dependência É, não tem mais Mas ele joga Ele é craque É diferente Joga demais Ele é jogador de bola E esse ano ele tá afim Ele voltou antes da pré-temporada Ele tá afim É isso aí Começou a segunda rodada do Mundial Começou Perfeito pra você seguir o seu instinto Como a gente tá fazendo aqui agora A vitória do País de Gales Sobre o Irã Senegal venceu o Catar Foi A Holanda não saiu do empate com o Equador 1x1 Foi assim também no jogo da Inglaterra com os Estados Unidos 0x0 Que jogo horroroso É, eu acertei na cabeça De quem? Holanda e Equador Eu falei 1x1 ontem Holanda e Equador Não falei isso? Não, mas tudo bem O que que eu falei? Você falou vitória da Holanda Tem certeza? Tem áudio aqui Tem áudio gravado disso? Eu tenho áudio aqui comigo Depois eu... Eu tô achando que eu ganhei uma grana no Bet7? Não ganhei? Dá uma olhada lá Entra lá e dá uma olhada pra mim Não, dá uma olhada na sua conta Em vez de dar uma olhada É, eu vou dar uma olhada lá Eu achei que eu botei 1x1 Eu não lembro nem o que eu falei Vocês não lembram o que você falou? Pode ser, pode ser que você falou Eu lembro que eu tenho... Bom, tudo bem Era bom anotar essas coisas um dia por dia É, eu vou dar uma olhada lá na minha conta Mas eu botei 1x1 no jogo Eu não apostei nos Estados Unidos e na Inglaterra Alguém apostou? Não, a gente fez só a Holanda Só a Equador e a Holanda Só a Equador e a Holanda, né? Então pode dar uma olhada lá Eu achei que eu tivesse ganho, rapaz Muito jogo e muita emoção Pra quem é palpiteiro como eu Por isso é sempre bom ficar de olho na Bet7 Aproveitar o melhor momento pra fazer o seu chute Então se liga Vai logo no Bet7.com Lá sua torcida vira palpite E o palpite pode virar piques, mano Piques, eu vou deixar aí Eu não recebi piques Talvez dê errado mesmo Vai de Bet7.com E siga o seu instinto Vamos fazer Qual é a rodada de amanhã Pra gente apostar na Bet7? A rodada de amanhã acabou de ir Mas amanhã tem um jogado Argentina Argentina e México As quatro da tarde Esse jogo é o mais legal de todos E esse jogo já tá pegando O bicho tá pegando fora do campo Já teve briga Já teve briga E hoje teve outro princípio de confusão Isso foi no ônibus agora A torcida do México Tava também dentro do ônibus E tinha torcedores da Argentina E começaram a provocar o quê? Maldivas 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 Malvinas Malvinas, desculpa Malvinas Malvinas Falando, provocando Falando que lá em Malvinas Se fala em inglês Que já não é um território argentino Aí um argentino Tem vídeo na internet Ela falou Você pode brincar com tudo Mas com isso não Isso é um negócio sério Tem limite pras brincadeiras Então vamos segurar um pouco Eu nunca vi argentino com limite Brincando não Ah, mas esse daí Queria, pediu Esse pediu Agora O jogo de amanhã Palpite no Bet7 Boa, vamos lá Anota 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 Tem que fazer o bagulho direito Pode botar 250 reais na minha aposta E eu Eu vou 3x0 Argentina 3x0 Argentina Pode botar aí Tá bom Denis Mota Denis Mota É... 1x1 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 Ricardinho 4x1 4x1 Para a Argentina? Lógico, né? O México vai jogar como nunca jogou na vida amanhã O meu vai ser 2x1 México Anotou? Anotei, tá tudo anotado Quanto você vai botar de grana aí? Eu vou pôr 100zão É, eu também vou pôr 100zão Eu vou pôr 250 que é o mesmo valor do tatuado Boa, fechado Fechado Vamos ver o que que acontece então Mostra nossas apostas no Bet7.com É o copit É o instinto É o instinto Que narrador da Globo que tá sendo acusado de gordofobia? O que fez o jogo hoje da Holanda Quem é o cantor? É, eu não sei Deixa eu ver o cantor aqui Já te falo o nome Eu não sei quem é o cara Foi o vilane Foi o vilane Foi o vilane Porque na hora da... Eu não assisti o jogo Eu tava na rua Mas disse que na hora que tava mostrando o jogo Às vezes eles mostram uns jogadores antigos Que tão na plateia lá na arquibancada Tudo mostrou um jogador do Holanda antigo E aí ele falou assim Acho que ele perguntou pro cara Quem é aquele lá? Ele falou Ah, sei lá É o... Caramba, o cara tomou fermento Porque ele tá gordão Ah, tá E aí foi isso E aí tomou que ele tá sendo gordofóbico Ah, bobagem É, eu não ouvi o que ele falou Mas também lendo parece que é implicação demais Tem o tom, tem tudo É, não é o cara Ah, aquele gordo Pô, o cara tomou fermento Então, não sei Mas eu não ouvi Então não posso falar É verdade, verdade Cada uma que eu vou te falar, né, meu Ó, mais uma O Zé de Abreu tá brigando com o Frota Mas por que que eles tão brigando? Isso é uma treta feia e pesada, viu, mano? É mesmo, é Vou te falar Eles não tem papo na língua Nenhum dos dois Vamos começar assim um pouco Antes que o Zé de Abreu sempre foi apoiador Da campanha do PT Exato Do Lula, do PT É Sempre foi um cara declaradamente apoiador O Alexandre Frota sempre foi contra Porque inclusive ele foi da base do Bolsonaro Tudo lá No meio do caminho o Alexandre saiu fora E agora virou apoiador da campanha do Lula Teve um certo convite do comitê de transição Pra o Alexandre Frota ser alguma coisa da cultura Participar da transição da cultura E aí todo mundo começou a reclamar Tanto é que pediram pra ele não aceitar Ele não aceitou o Frota E aí o Zé de Abreu reclamou Falei, pô, vai chamar esse cara, não sei o que Que ia na conta, babá E aí o Frota respondeu Falei, você tá falando do que? Você não conseguiu salvar seu filho do suicídio Que isso? Que isso, gente É, é o nível dos caras Aí Aí o Zé de Abreu falou Você tá maluco, velho Você era amigo do meu filho E você conhece ele Você sabe que foi um acidente Inclusive você continua sendo o mesmo mau caráter Que você sempre foi Aí tá essa treta aí Porque eu nem sabia que o Zé de Abreu Tinha um filho que tinha morrido Acho que em 92 Faz um tempão já Mas mesmo assim É um filho e dane-se Você tá de boa E aí caiu do prédio Aí o Alexandre Frota falou que foi suicídio E o Zé de Abreu falou que foi um acidente Eu não sei a história real Mas enfim Mas os caras chegam em cada ponto, né rapaz? Que isso, gente Como se perde de tempo brigando, né mano? Uma ferida dessa Como se perde de tempo brigando, né mano? Ficar sem falar Pai sem falar com o filho Eu preciso uma promessa, meu Eu não brigo mais com ninguém, meu Não brigo mais nada Não quero mais saber disso Isso é chato demais, velho Chato Se cada uma gosta A Gretchen não quer briga Ela quer ficar pelada só Ela quer ficar pelada O que que ela é pro conga lá? Conga lá? É, ela tava fazendo aquele negócio Que a gente falou ontem Que é pro choquei lá Que é a cobertura da copa Ontem ela errou o estádio Outro dia ela ficou de biquíni Não sei aonde E aí ela foi pra porta De um estádio também Que eu não sei qual foi Fazer as matérias dela E tava tipo com um sobretudo Um roupão Abriu o tal de biquíni E começou a dançar conga lá Ai meu Deus Conga nessa conga Não tem problema Só que não pode ser de biquíni Chegaram nela ou não? Ah, os caras pedem pra parar Porque os caras Não podem andar a mulher sozinha lá Não é que vai pra mulher Dançando de biquíni Já que ele evolui Ô Catar Evolua Aproveita né mano A Thaís tá com nossos Palpites de ontem Já com os palpites de ontem? Já Vamos lá Tatola falou Dois Holanda Um Equador Então por isso que o Piquis não caiu Ricadinho falou Dois Holanda E zero Equador Errou também Não falei não Tá no áudio Tá no áudio Tá no áudio O Denis falou Dois Holanda E um Equador Igual eu A verdade a gente tinha feito igual E o Angelão falou Um Holanda E zero Equador Ui é Mais perto Em resumo Todo mundo errou Ninguém recebeu Piquis nenhum Mas amanhã não vai ser Piquis Vamos nessa então Começou a Black Friday Na STR Ar-condicionado Se liga na dica Que eu vou te dar agora Na STR Você encontra o ar-condicionado Samsung E Windfree Que permite controlar até o vento Sem falar que economiza até 77% de energia Do modo Windfree Tá certo? E não para por aí Com a conexão Wi-Fi do Samsung E Windfree É possível utilizar Vários assistentes de voz Tá bom? E tem mais Utilize o cupom Black100 E ganha 100 reais de desconto Em toda a linha Windfree Tá? STR Ar-condicionado O clima Quem faz é você Vai lá agora Acesse o site STR Art.com E confira E confira Tem cupom Black100 Ganha 100 reais de desconto Em toda a linha Windfree Vai procurar Não vai comprar O ar-condicionado Em janeiro É Quando tá tudo quente Quando tá todo mundo quente É agora É agora Pra dar tempo de instalar E já tá atrasado Já tá atrasado Já compra agora Black Friday Aproveita Na STR.com STR.com Beleza? Só pra deixar claro Ana e Cadião É isso aí Tem mensagem chegando Qual o número do zap Pra quem quiser mandar mensagem 98333 8989 É o Alex Alex do Itaim Paulista Falou o seguinte Era o Snyder da Holanda Que se aposentou faz pouco tempo Ele que tava na arquibancada Mas não foi um comentário maldoso Inclusive quem fez o comentário Junto com o Vilani Foi o Rafinha O jogador eles estavam falando O cara acabou de parar de ser jogador Aparece mais gordo Você comenta Caramba Não, tomou fermento Não tá chamando dinheiro Shakira tá brava, hein Ixi De novo O que tá acontecendo com a Shakira Tá falando que os espanhóis Tão detonando ela Ela falou que a Receita Federal lá A justiça que tá avaliando ela Do leão Pouco tá pegando do pé dela Que ela não deve tudo isso que eles falam Que ela já fez um acordo E mesmo assim eles ficam divulgando Pra fazer uma coisa que é pra difamar ela Eu devia mesmo Fiz um acordo Tô pagando Fico falando pra todo lugar que eu vou ser presa Que eu devo não sei quanto E é mentira Já tá tudo acertado Eles ficam me pegando no meu pé Porque o cara gosta do piquinho É mesmo, é? É isso aí foi o que eu falei Mas teve seis Eu pensei que o juiz tá pensando nisso É porque ela não é espanhola Tem jogador expulso na Copa Quem foi? O goleiro O goleiro do... País de Gales Do País de Gales Aos 40 minutos do segundo tempo Por quê? Porque ele saiu todo de estabanato Vocês viram a jogada? Eu lendo Pô, e o Senegal tava melhor, né? Tava bem melhor no jogo E aí ele foi expulso Até que ganhou, né? Foi o primeiro Então os caras fizeram os gols É, mas não era o Senegal Era o Irã, né? Era o Irã É o Irã É o Irã Eles não sabem nada Era quase igual Quase igual Mas é quase parecido Eu não vou te ajudar mais É a segunda Deixa ele terminar Vai E os caras fizeram Fizeram os gols No Acréscimo No Acréscimo Fizeram os dois gols Entendi O Catar é o primeiro fora, né? Primeiro eliminado Matematicamente Não dá mais Não País de Gales também tá na prática Tá eliminado Mas ainda tem uma chance E roubaram o Equador hoje, né? Roubaram demais Contra a Holanda A Holanda Fizeram um gol O Equador era pra ter ganhado da Holanda Fizeram um gol lá No final do primeiro tempo O cara deu impedimento Sabe aqueles impedimentos Que o cara tá impedido Mas não toca nele? Ah, eu vi Eu vi E ele não foi nem ver o VAR Ele foi pela cabeça dele Roubaram o Equador Não perca a Black Friday da Tim Garanta o seu primeiro smartphone 5G Aproveite a melhor oferta do mercado No Samsung Galaxy S22 De R$ 5.999 por R$ 1.799 no Tim Black Tá bom? No Tim Black Família Com até R$ 165 GB E ainda aproveita um desconto inédito no plano Vai lá É por pouco tempo Tenha muita internet Pra você navegar na maior rede móvel do Brasil Vem ter seu primeiro 5G com a Tim Tim, imagine as possibilidades O que você quer falar deles? A Arábia Saudita pega quem no próximo jogo? Alguém sabe? Qual é o próximo jogo dela? A Arábia pega a Polônia Você acha que ganha na Polônia? Não sei Não, mas é um palpite assim Mas já fez Já pensou se ganhar e vou acumulando os prêmios É, porque eu vou dizer isso Porque com a vitória que eles tiveram sobre a Argentina O Sheik lá O Sheik lá da Arábia lá Deu um Rolls Royce pra cada jogador Um Rolls Royce? É, não é O Rei lá da Arábia Um Rolls Royce avaliado no Brasil Em 7.2 milhões Pra cada jogador É um R Fulton 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 Mano, deu um Só porque ganhou da Argentina Foi feriado e ainda ganharam um Rolls Royce E eles ia se ganhar mais um jogo Como eles agradeceram em árabe? Obrigado Hoje é obrigado Demora tudo isso? É isso aí Todo mundo Obrigado Hoje disponibilizaram Uma palestra do técnico da Arábia Saudita No intervalo do jogo Quando estavam 1x0 pra Argentina Eles não vestiaram com os jogadores E aí o técnico falou pra eles assim Vocês olhem o Messi no meio de campo Olha lá Vocês olhem o Messi no meio de campo E ficam tudo parados Se vocês levarem o celular Vocês podem ir lá tirar uma foto com ele Mas se eu não quero Vai lá e marca o Messi Isso aqui é Copa do Mundo Vamos que a gente pode inverter isso aí Você tá meio aprendendo a falar? Aí eles voltaram e em 8 minutos fizeram 2 gols Aí eles voltaram e em 8 minutos fizeram 2 gols Enganados quando a gente fala que o estádio tá vazio Ah, eu vi, eu vi isso aí Os caras tão de branco Tô todo de branco, cara Você acha que a cadeira é vazia? Você acha que a cadeira é vazia? Ah, com aquela roupa Os caras com aquela roupa Eu olhei e falei Nossa, de novo Mas alguém falou isso aí na TV da transmissão Eu olhei e falei Pô, jogo do time da casa Tá vazio? Tá vazio Aí eu fui olhando Eu falei Peraí 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 É os caras Os caras de branco O técnico da Espanha Não sei se vocês sabem Ele tá fazendo live, né? Com o torcedor Com o torcedor Luiz Henrique Ele tá fazendo live com os torcedores E aí perguntaram E aí o sexo? Aí ele falou assim O sexo é normal Tá todo mundo, tá tudo certo Eu nem me preocupo com isso Só não pode no dia do jogo No dia do jogo E depois de hoje E hoje em dia, né? Aquela bagunça As perninhas ficam molhas E a bagunça Mas o resto eu nem me preocupo Um menino de 20 anos vai ficar com a perna molha por causa disso aí? Você tá de brincadeira Mas que ele não faz nada sozinho? Mas o problema é a quantidade dele É, o problema não é Ele faz até ficar com a perna molha Isso é verdade Ele não tem a sabedoria de encurtar caminho A nossa só de pensar já ficou com a perna molha E os caras não Ó, isso aqui vai pra quem curte Perdizes Um dos bairros mais queridos e completos de São Paulo Olha só, por lá tem uma experiência residencial única esperando por você Essência Perdizes Baisetim Apartamentos de 100, 150 metros quadrados O endereço que é a alma do bairro Mude já com 10% de entrada Condições especiais de pagamento Visite o decorado na torre da rua Caiová Número 390 em Perdizes Ou acesse setim.com.br Barra essência, tá bom? Tá procurando apartamento? Já sabe Pega um da Setim Pergunta Pergunta Mano, ninguém quer saber de nada A Fazenda tava uma... Alguém sabe qual foi a audiência do jogo do Brasil? 52 de pico com 50 de média Nossa, 52 pontos de pico Há quanto tempo isso não aconteceu? Sabe quanto tinha o segundo lugar? 1.9 que era a Record 1.9 contra 50 E sabe quantos pontos tava no canal a cabo? 7 Eu fui ver depois 7 pontos no canal a cabo Quer dizer A Globo que transmite Tava com 52 Mais os canais Globo que esporta também Mais 7 Autores estavam com 60 pontos Praticamente Mano Com jogo, né? Com jogo, é Com jogo, é Com jogo, né? Então assim, não tá tendo programação normal A noite teve a novela A noite teve... E você assistiu Eu assisti, mas posso falar Por que que eu não comento? Porque não acontece nada O grande... Desde que começou O grande negócio do capítulo É que o... O Bisnaga Quase descobriu Que o Otto tá com a brisa Quase Bisnaguinha Quase descobriu Isso é o grande assunto da novela Não, é todo dia Sabe a notícia que a Glória Pérez Tá mudando os personagens Pra poder ver se salva Agora o Chai Suede Não vai ser mais filho de não sei quem O filho dele Não vai ser mais filho dele Essa novela já é Tá perdidinha A Globo devia botar ela No copo do pé E botar todas as flores no lugar Sabe o que a Glória Pérez falou? Que a culpa do fracasso é do público É claro que é do público A Glória Pérez Eu vou assim A culpa é do público Claro que é do público Ela fez aquela porcaria E a gente ia brincar de assistir É Nossa, mesmo É muito ruim É muito ruim E a atuação de quem é bom tá ruim É engraçado A atuação de quem é bom tá ruim É muito ruim Não dá vontade nem de passar na sala É Você não tem acompanhado nada? Só fica na cozinha agora Só fica na cozinha comendo Geladeira mesmo Geladeira mesmo Nem passe na sala Videotipo de jogo Aí sim Aí sim Fala Coisa triste e preocupante que aconteceu hoje no Brasil Um doido Entrou em duas escolas no Espírito Santo hoje à tarde E baliou Matou duas professoras Não, dois alunos e uma professora E virou onze pessoas Ele entrou em duas escolas E tem umas imagens de uma das escolas A imagem de câmera de segurança É um cara que ele tá parecendo um porrambo Colete Com uns bagulho pendurado Máscara E um revólver Que parece aquele do Coringa Sabe aquele cano comprido assim Ele entra correndo E você vê ele fazendo a movimentação É um vídeo sem áudio Atirando Todo mundo correndo Ele saiu de uma escola Entrou na outra E fez a mesma coisa Não sei se as escolas eram próximas Duas escolas eram Duas escolas Um quilômetro de distância Mas passava pela cidade Uma era estadual E outra era particular E quem era o cara? Então A polícia não revelou Fugiu? Não Foi preso Ainda bem que ele mesmo não se matou Porque normalmente esses caras fazem se matam Eles não vão falar o nome Porque é menor de idade Tem 16 anos Ah, essa parte eu não sabia E é filho de um PM A arma era do pai Então pronto Essas coisas eu não sabia Eu só sabia da notícia Mano do céu Eu ia até falar Mais tarde Vocês vão ficar sabendo melhor Bom É triste saber que isso tá acontecendo Aqui no país É isso que uma coisa nunca tinha acontecido Não era normal É isso que acontece A Smart Labs realiza mais de 2 mil exames No conforto da sua casa Um deles é o exame antimuleriano Que analisa a reserva ovariana da mulher A partir de uma coleta de sangue Oferecendo uma estimativa Da quantidade de óvulos Que a mulher ainda possui Com o passar dos anos As mulheres perdem a reserva De folículo nos ovários E o primeiro exame Pra uma mulher Que queira engravidar E está com dificuldade É o exame antimuleriano Tem uma condição super especial Na Smart Labs É um exame antimuleriano Por R$199 É o menor preço Com coleta em casa Isso não tem no mercado Smart Labs É o atendimento Na Grande São Paulo e Litoral Agilidade Qualidade Segurança Suporte pra reembolso E agendamento facilitado Agende seus exames Smartlabs.com.br Ou pelo zap Que é 11 940232218 Smart Labs Diagnósticos Inteligentes Vamos fuçar na rede Fussada Na rede Ana Maria Braga Lá vem Ana Maria Braga Os ignorantes Que acham que sabem tudo Privam-se de um dos maiores Prazeres da vida Aprender É isso mesmo Isso é verdade É perfeito O que ela falou Richarlison Richarlison escreveu o seguinte Qual Isso aí O pombo Ontem à noite Sonho de criança realizado Obrigado por tanto futebol É isso aí Ele tá perdido demais E é engraçado Que parece que o Brasil Pelo menos uma boa parte Descobriu o Richarlison ontem Muita gente que Sempre foi um cara legal Começaram a postar Falar Ai Richarlison Até Twitter dele Que ele respondia Bom de menina Começaram a recuperar Por exemplo a Juliette Ele já deu em cima da Juliette Faz tempo Ela cagou pra ele Aí ontem Ela pôs o xaveco dele Ela postou o xaveco dele Mandou um TBT É Olha Quem já me xavecou Descobriram o menino ontem Que é um cara muito bacana Maísa Maísa tá lá Tá lá no catar Cês não tem noção O tanto de gringo Pedindo pra tirar foto comigo Só porque A Viram outras pessoas Tirando foto comigo B Sou brasileira E eles pediam pra tirar foto Segurando a bandeira com eles Foi muito engraçado Legal Copa do mundo é divertido Renata Silveira Locutora da Globo Escreveu o seguinte Futebol Eu te amo Meu Deus Que vitória do Irã Ela narrou hoje Que vitória A vitória do Irã Que vitória Foi sensacional Irã e País de Gales Eles foram pra cima o tempo todo E agora a disputa da vaga Tá entre Estados Unidos e Irã É isso? Não Eles não são do mesmo grupo São sim São Irã e Estados Unidos É um jogo que vale mais É Mais do que futebol Mais do que futebol Porque a Inglaterra Teoricamente tá em primeiro Né E o Irã E o Irã joga pelo empate É isso? E eu Tá Já é bom tá com a tabela na mão Eles não sabem nada Ela já tá aqui Já vou fazer as continhas É só pegar a briga Ficar com um negócio interessante E ver os resultados Mais fácil E aí pra gente Senegal também O Equador joga pelo empate também Vai lá Maria Beltrão Da Globo também Agora eu me sinto à vontade Pra implicar com a Alemanha e a Argentina Que mandaram mal no jogo de estreia Sim, sou covarde Ela esperou o Brasil se dar bem Pra depois tirar sábado Pra falar, é Magno Navarro Tenho achado os estádios da Copa Bem vazios Vocês também? O Ângelo já explicou É o cara de branco Tá tudo lotado É todo mundo de branco Viu, pessoal? É que nem o jogo do Santos O uniforme é branco A Vila Belmiro tá sempre cheia Alexandre Nero Alexandre Nero escreveu o seguinte Quem sequestrou o Alexandre Nero Na novela? Você tá assistindo É você, então? É você É o cliente É aquele pontinho Não, então são os dois Não é só eles São os dois É traficante o cara? Não sei Como é que sumiu o cara na novela? Acontece É só pra jogar E a Jade Picou Esconderam ela mesmo, hein? Esconderam Ela só aparece e chora E vai embora Como é que ela chora? Como é que ela chora? Ah, assim? Uhum Mas não faz nem barulho? Uhum E na frente do espelho Na frente do espelho Uhum É a mesma cena Eles só repetem É, é Alexandre Nero escreveu o seguinte no Twitter Locutor e comentarista Que disse que o batedor Perdeu um pênalti Quando o goleiro defendeu Devia ser automaticamente Catapultado da frente do microfone É menosprezar demais O outro profissional Que tá ali justamente Obrigado Alexandre Nero Entrei numa discussão Essa semana Que foi até tema aí Do programa do Endo e da Bia Porque eu falei Que o cara do Podolski lá O Lewandowski Falei Ele Não é que ele perdeu O goleiro pegou O show pegou O show fez uma baita Se ele chutasse pra fora Ele tinha perdido E na câmera lenta Você vê ele de olho aberto Indo atrás da bola Obrigado Alexandre Nero Tamo junto Meu Deus Esse é monstro Dona Lúcia Dona Lúcia Se você assistiu O Santos do Lisca O Vasco do Jorginho O Flamengo do Paulo Souza Corinthians do Silvinho Qualquer jogo do Náutico Você não pode reclamar De nenhum jogo da Copa do Mundo Não pode É ridículo Daniel Furlan Em que momento Pararam de botar um R Piscando Quando passa o replay Como saber agora Se é um replay Ou se é um lance Idêntico Aconteceu de novo Eles falam Em slow O replay termina em slow Rosana Herman Rosana Herman Roteirista White Lotus É uma boa Muito boa essa série É uma série da HBO Muito boa mesmo Duas temporadas já Tata Werneck Foi no Multishow Começou Lady Night Com Tony Ramos Olha que legal Legal Ela vai voltar a fazer novela Vai voltar É a Terra Vermelha Acho que é É a Terra Vermelha É a próxima né Que horário Nas nove Nas nove Ufa Eles vão adiantar Eles vão acabar Essa novela rapidinho É calma com esse negócio Fala aí Morreu todo mundo Morreu Caiu uma bomba Caiu uma extraterrestre Mas morreu Deus Deus escreveu o seguinte No Twitter O criador Não é chuva Sou eu chorando De vergonha Da humanidade Ah Esse é bom A cada dia pior Amiga iludida Conselho Transar no primeiro encontro Porque se for ruim Não vai ter segundo encontro Faz sentido É ridículo Mas faz sentido Pra terminar A minha vinheta Se vendendo Terminar Irmãs do Leite Ah graças a Deus Detesto quando mando mensagem Pro meu namorado No Whats E a esposa dele Responde me xingando Oremos Venha conhecer o SUV Fiat Pulse Faça seu test drive No motor tubo Mais potente Da categoria Conectividade Tela de 10,1 polegadas Carregamento de celular Sem fio E muito mais Aproveite a oferta Fiat Pulse A partir de 108.990 reais Com taxa zero Olha Consulte as condições Em ofertas.fiat.com.br Juntos salvamos vidas Vai comprar um carro zero Compre um Fiat Pulse Ah E a Rantytegrigão Tá tá Não perceber que tá todo mundo De branco Não dá né Nem passar em branco né Ó O Anderson da Vila Formosa Falou o seguinte O técnico da Espanha Luiz Henrique Não autorizou o dia Na concentração Porque ele é pai Da Cira Martins Que é namorada Do atacante Fernand Torres Na seleção Ele que fez o gol E o Fernand Torres Tá autorizado Fazer sexo Com a filha Se levou né Se levou pega Se levou Na volta Eu vou falar O que tinha na cueca Do CR7 Que ele enfiou a mão E comeu O que tinha na cueca E pôs na boca Ele pôs na boca Ele mexeu 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 E pôs na boca Cheirou Cheiradinho E pôs na boca 89 A Rádio Vai ver que é carioca né Ninguém sabe Caração Não sei lá Caração Prefeição hein caramba 7h46 Vamos falar do que Denis Moatá Vacinação Muito importante É isso aí Informação importante É que pra todo mundo A vacinação na cidade de São Paulo Não para Exatamente É verdade Não para Porque é muito importante Que as pessoas tomem as vacinas Inclusive as doses de reforço É isso aí E pra saber mais É só entrar em Prefeitura.sp.gov.br Barra vacina Sampa É Vou repetir Prefeitura.sp.gov.br Barra vacina Sampa Exatamente Você também pode fazer o seguinte Baixar o aplicativo E-Saúde SP E-Saúde SP Outra coisa importante É usar máscara Em lugares mais fechados Em aglomerações E no transporte público É um cuidado Que a gente pode ter Com a gente mesmo E também com o próximo É isso mesmo Desde hoje É obrigatório Usar máscara Em transporte público Aqui em São Paulo É isso aí Então gente Vamos nos vacinar Usar máscara Esse é o recado Da Prefeitura de São Paulo Tá aí de novo né Todo dia tem notícia Por exemplo Hoje Pessoas conhecidas Que aí a pessoa Vão entendendo o tamanho A Xuxa tá fazendo um filme Parou o filme Porque pegou Covid A Isa Tinha alguns shows marcados Parou A novela A Travessia Também tem um ator Atriz A mãe do Arila A Drica Moraes Também pegou Pegou Tem um monte de São pessoas conhecidas Mas tá alastrando Tá aí Otávio Miller Dispensado da TV Globo Depois de 34 anos Você sabe quem é Otávio Miller Quando fala todo mundo Sabe Sim É o menino lá Que fazia a escolinha Do professor Raimundo Do último tempo agora Fez muito tempo Ele é engraçado Ele é muito engraçado É um cara bem antigo Na televisão Mas tá todo mundo Entrando nesse esquema Sabe quanto o Galvão Ganhou de publicidade? Não Oito milhões Nesse final agora Quer dizer Ele fez 60% a mais Do que ele teria feito De salário Então assim É uma opção As pessoas vão pra plataforma E o Luiz Roberto Tá liberado pra fazer A narração de novo ou não? Então tá previsto De ele voltar no jogo Amanhã da Argentina E México É E agora vamos ver Se ele já tá recuperado Se ele vai É bonitinho Tipo uma sinusite Isso Isso Vai ter aquela farofa Da GK E lá GK de novo? GK Isso virou um evento agora Tipo um Como fosse um Rock in Rio Assim Da GK E esse ano E aí ele vai tendo mais patrocínio Ela fretou um avião Só pros convidados dela São duzentos e tantas pessoas Vai ter show da Anitta Transmissão até do Multishow Tipo virou um festival Eu quero ver duro Tirar essa onda Mas nada disso importa Não tem nenhuma notícia Da NASA Não Nossa não importa O que importa é que Tinha dentro da cueca Tome Copa Tome Copa A NASA tá de férias A NASA tá de férias Não tem nem um asteroide Quando tá de férias Não vem asteroides Não vem Não vem na Copa Tá todo mundo no espaço Atenis 18, 19 Tá tudo desligado Tá tudo desligado Tá tudo em ordem Tá desligado Todo mundo vê naquele jogo 0 a 0 É Mas fazer o que? O que eles tem pra ver? O que você ia falar? A notícia é O que tinha dentro da cueca Do Cristiano Ronaldo O que tinha na cueca Do Cristiano Que pra quem não viu o vídeo Tá no nosso Instagram Tá, tá no stories Do arroba Quem não faz toma Tem um vídeo lá O Cristiano Ronaldo Tá em campo E aí o que acontece? Ele para na lateral do campo E ele enfia a mão no lerdo E mexe no lerdo Lerdo no lerdo E cavuca o lerdo Ele tá caçando alguma coisa Tem um bolso Tem um bolso dentro do chão Daqui a pouco ele tira Um negócio de dentro do lerdo Dá uma cheiradinha E põe na boca Então o que que ele enfiou A mão lá no lerdo E botou na boca Aí o técnico de Portugal Foi explicar O que que ele põe? O que que ele fez? Foi que tinha um bolsinho interno Num short de Nem sabia que tinha um bolsinho interno Num short de futebol Que ele guardou um chicletinho lá E ele põe pra mastigar Que isso que é um chicletinho Eu acho que não era Essa era Acho que era o que então, Denis? Eu acho que era Sei lá Um ceroto Ele cheirou Ele cheirou e comeu Ele se gosta tanto Que ele corre o ceroto dele Mas mano A cena é bizarra Ele enfia a mão Chacoaia, chacoaia, chacoaia E tira e enfia na boca Ô Denis Você falou que tinha um artista da travessia Que é a Drica Mas chegou suspender Ou só ela que tá fora? Não, suspendeu as cenas que tem ela Que tem ela Ela não aparece tanto assim Ninguém aparece tanto assim Naquela novela Nem ali o público Ela é chata, né? Fala da farofa Já falei De novo Ô Tatola Tô com algum problema? Tá Mas cadê o avião? Para, Tatola Para, para Já falamos do avião Na época da Copa Tá gravando? As notícias dos times brasileiros Não acontecem muito Mas os caras adoram inventar um negócio, né? Espero que estejam inventando essa notícia que apareceu hoje Qual a gente? Que o Vitor Pereira tá conversando com o Flamengo Para entrar no lugar do Dorival Júnior se ele for para a seleção Posso falar? Eu vou até Eu vou falar como que tava no site que o Ricardinho viu A foto do Vitor Pereira E aí escrito embaixo Vitor Pereira pode assinar com o gigante do Brasil Falou isso? Aí pra você clicar Tipo, caça a clica Aí ele foi lá e clicou Aí apareceu o anúncio E a cara dele É, exatamente isso Aí apareceu aquele anúncio de Emagrecimento Você fez isso? No mente Você fez isso? Fiz E não foi o único Porque tá todo mundo xingando o cara na internet Sem o cara nem conversar com ninguém Isso é cartilagem de tubarão Aí foi ideia Era cartilagem de tubarão Colagem, cogumelo do sol E os jornalistas? Não, isso aí é normal na internet E tem uma notícia de verdade Essa aconteceu mesmo O Cássio essa semana foi multado Os caras pegaram ele na estrada Tava em Santa Catarina Perto de Blumenau Ele não tava nem dirigindo Ele tava do lado Daí os caras pararam o carro Sei lá Pneu careca O que que era Daí o cara falou assim Eu vou demorar pra dar essa multa Pra você tirar foto Com todo mundo Quem quer tirar foto Com todo mundo Ele ficou tirando foto lá Enquanto guarda É que é muito louco Multa administrativa Eu não sei o que é isso É só pra tirar foto É né E o bigode Cards da Seleção Brasileira A edição limitada Lançamento da Panini Coisa mais linda É um deck completo De 60 cards exclusivos Com as principais estrelas Da Seleção Brasileira Acompanhado de uma caixa Em formato de mini estádio Coisa linda Será possível acompanhar As emoções Do evento esportivo Mais aguardado do ano Que já tá rolando E tá aí na segunda rodada já Com conjunto de cartas Que apresenta os principais jogadores E muitas curiosidades da seleção E claro A Panini trouxe um toque especial Pra aqueles que tem sorte A cada 10 kits Você pode encontrar Um card especial Com assinatura de um dos craques Da Seleção Brasileira Olha que coisa isso Ah meu Deus do céu A coleção também tem Cards do time completo Do mascote Canarinho Imagens com os dois uniformes Escudo Trio de atacantes E muito mais A venda no site Panini.com.br Ou nas melhores bancas Tá bom? Tudo da Panini Tudo Tudo Cards Tá estourado A Copa do Mundo tá arrebentada E vamos ser campeão Fala aí O Sérgio Leão de Ribeirão Pires Mandou duas informações A primeira Que o CR7 Ingeriu cápsula de sal Que a pessoa usa Pra desidratar menos Então ele não precisa Ficar tomando água O corpo retém o líquido E a outra notícia Que ele falou É que o negócio Do Vitor Pereira Saiu no GE Que é um Que é um site mais sério E a Egua.net Por que a Zilu Tá sumida Você não fala mais da Zilu Porque ela tá sumida Por que o homem ia falar E a gente não tá morando junto ainda O que acontece é o seguinte Ela Você tem certeza disso Tenho palhaço O que acontece é o seguinte Ela Ela teve um problema de saúde Não nada grave Mas teve que fazer uma pequena cirurgia Intervenção cirúrgica Ah vou preferir me resguardar Nesse momento Tá todo mundo preocupado Com a Copa E com a minha filha Todo mundo só fala Da Dolabella e da Vanessa Então eu fiquei quietinho aqui Tô em Miami Vendo a Copa E torcendo pelo Brasil As pessoas se preocupam com tudo Até com o bigode do lindo do Alisson Mas é um bigodão Aquele bigodão Ele tirou a barba né meu Tirou a barba E ficou com o de bigode Por que que ele tirou a barba Fala aí Conta pra ele Marketing Mas é um bom marketing Não é uma campanha É uma campanha Porque assim É uma campanha Que ela tá sendo liderada Pela Gilete Bancada pela Gilete Bancada pela Gilete Mas é de prevenção Ao câncer de próstata É Eu não lembro azul E aí no mundo inteiro O bigode é o símbolo Do teste Da prevenção do câncer de próstata Aí a Gilete fez uma campanha Com ele Ele fez a barba Então só de bigode Ficou lindo do mesmo jeito Ficou bonito Ficou lindo A Neuza do Grajaú Mandou uma mensagem Que pra mim é muito preocupante Eu achei que tinha parado Essas coisas Por que Falou o seguinte Tô parada na Castelo Branco Espero que vocês prolongam o programa Tô há duas horas aqui Castelo fechada pelos caminhoneiros Ah O meu amigo Meu amigo Rodrigo Augusto Que é gerente do Bradesco também Tá ouvindo a gente Falou assim Pô Só vocês pra salvar Eu tô aqui na Castelo Parado Mas ele não falou que era o caminhoneiro Falou tô parada Achei que era trânsito normal Não, não é Ixi Maria Qual quilômetro? Sabe ou não? Não Deve ser antes do pesado Se tiver Ele sabe o Nisper Se tiver ouvindo Manda o quilômetro Vê se tá atrapalhando a chegada na comunidade E na comunidade é onde tem mais esses aí Que coisa hein É Você tá de brincadeira Jojo Todinho falou e não falou Criou uma saia justa Essa vergonha é no débito ou no crédito? Criou e critica Globoplay em programa da Globo É É porque ela tá participando do Tá na Copa lá? Tá na Copa? É isso aí E aí que é ela, o Fred Tem um monte de gente lá Aí o que aconteceu? E o Escobar E a avó que tava assistindo Globoplay ontem o jogo do Brasil A avó que eu comemorei Depois de todo mundo Duas vezes Porque eu vi todo mundo gritando Depois eu fui ver Porque eu tava assistindo a Globoplay E tem muito atraso Muito atraso A avó tem uns 10 minutos de atraso Aí o Escobar Não, não Ah tá bom Uns 30 segundos E não, mesmo Ele tentou passar num pano E a avó É, tem sim, é verdade Mas tem Esse atraso fizeram até uma tabela Tem, tem Muito atraso O que é mais rápido É TV aberta Depois de TV aberta TV a cabo Que algumas operadoras são mais rápidas Que as outras E depois internet Tem delay mesmo Tem O streaming Youtube Essas coisas Tudo é contraste Tem delay na própria emissora Quando o cara vai fazer uma matéria Você tem que esperar Falar pra entrar É delay assim Quando você tem lugar desse Você tem que fechar tudo E aumentar a televisão Pra não tentar não ouvir É, é Cada um Vocês vão acordar cedo da manhã Pra acompanhar a Copa ou não? Qual o jogo? Fala aí Tunísia e Austrália Caralho Aí não vai No sábado Tunísia e Austrália não No sábado? É Já era, mano Só quem vai acordar Tem gente que acorda Nesse horário pra jogar tênis O que que tem aí Tunísia e Austrália Depois tem Polônia E Arábia Saudita Bom É, legalzinho Já tem essa manhã Aí já tem França E Dinamarca Aí é bom Mas é um ano Legal mesmo Argentina e México E as quatro É, esse aí É o último jogo Esse aí eu vou fazer uma carne Então dá pra acordar Eu vou mudar meu palpite, mano Eu não vou torcer pra Argentina Muda aí, legal Você pode apostar na Argentina Eu vou torcer pro México Não vou Eu vou, eu perco Mas não vou lá Vai Você falou 3x0 Pra Argentina É, eu vou falar 2x1 pro México Esse é o meu É o seu 2x0 pro México Alguém mais quer mudar? Eu vou torcer contra O Denis, você colocou 1x1 Denis Vai querer mudar? Não, deixa 1x1 Ricardinho falou 4x1 Vai querer mudar? Vou pra 3x0 Porque eu não queria pôr igual 1x1 1x1 eu ganho dinheiro E a Argentina se ferra Backset.com É isso aí A Argentina não pode empatar amanhã não, viu? Nem é pau E domingo, no mesmo horário Tem outro jogo Esse é mais complicado ainda Que é o da Alemanha A Alemanha joga com quem? Com a Espanha 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 e Alemanha 4 da tarde E no caso da Argentina A Argentina se empatar com o México Não é nenhum drama pra Argentina Ela tem o último jogo ainda Tranquilo que ela pode conseguir Se a Alemanha não ganhar da Espanha Ela tá em maus lençóis Sabe o que é legal no domingo Depois do jogo da Espanha e da Alemanha Que o Milton Neves junto com a Lívia Eles fazem a cobertura da programação De todos os jogos E aí vai ter um programa especial dele Ela falando só de copa Não sei o que Na sequência do jogo Você pode pôr no Milton Neves Que vai tá rolando lá E depois do Milton Neves Ah, não sei O que vem depois do Milton Neves É nóis, castigo É nóis Ô, Denis Sim, senhor Pra encerrar Cientista resolveu Lembra daquelas ovelhas? Sim Lembra dessas histórias? Elas ficavam andando Em círculo Lembro A charga era coisa do demônio Doze dias elas estavam andando em círculo Um cientista resolveu o enigma É um cientista barra biólogo É É o Robinson Garrido É, mais ou menos o Robinson Garrido Só antecipou o processo Só que ela não vai ser rodada de qualquer jeito Ah, anjo Que insensível que você é Vai, pô, fala O que acontece é o seguinte Diz que onde elas estavam rodando É uma fazenda de ovelhas É Não é uma fazenda qualquer Só de ovelhas Só que elas ficam num curral muito pequeno Certo E tem umas que se sentem oprimidas Tristes Ah E ficam, é tipo, com uma depressão E elas ficam dando Quando elas estão com esse estado de depressão Elas ficam meio que dando uma volta Atrás do rabo Só que ele falou Segundo o estudo que eles têm Que ovelha é um bicho muito É, é sensível com as outras Então em colaboração com as outras Quando ela vê uma triste Elas ficam Todo mundo junto Aí foi oitavo Uma triste Aí chegaram duas Três Aí ficou todo mundo andando em círculo Sabe onde uma vaca vai A outra vai atrás? Agora mudou Pra onde uma ovelha vai E as outras vão atrás Só que aí não sabe qual que tá triste É tudo igual Você não vai falar que é igual o estádio Que é tudo de branco Fala com isso O Ricardinho foi que não tinha ninguém Recado urgente pra você ouvinte Que não abre mão de economizar Quero Quero Hoje é o último dia Da Black Week Atacadão Olha São preços ainda mais arrasadores Que só o maior atacadista do Brasil oferece Oportunidade única Pra abastecer o seu comércio Comprar pra sua casa Não dá pra perder Ainda tem a facilidade De poder pagar com Pix Cartão de crédito De débito E vale alimentação Black Week Atacadão Corra pra uma das lojas E aproveite Atacadão Lugar de comprar barato Consulte todas as bandeiras aceitas Em atacadão.com.br Barra lojas Beleza? Então Atacadão Então O lugar de comprar barato Então Atacadão O lugar de comprar barato A informação Da Castelo é o seguinte O Rodrigo aqui O Rodrigo Augusto Lá do Bradesco Falou o seguinte Tá parado Entre Alphaville, Carapicu e Banuclópolis Do 24 Já tá tudo parado É lá mesmo É de propósito Ali é pouco antes do pedágio Eles sabem onde eles vão provocar É isso aí mesmo Eles provocam um pouquinho antes do pedágio Pra você não chegar mesmo E eu tenho que ir lá Aciona Aciona o helicóptero Parece que piorou Tava ruim Agora parece que piorou Dá pra melhor Agora parece que piorou Ele falou assim Nem sai daí Aí ele foi Fica aí Resultados Prevo então, né? Os dois sortudos Que vão ganhar a camiseta Do Quem Não Faz Toma Pra Curtir a Copa do Mundo É a Simone Amaro Arcílio E o Paulo Roberto Caixeiro Boa Pra segunda-feira Fica valendo os rodízios O Joy Sushi Em cima do jogo Japão e Costa Rica E Brasil e Suíça É quantidade de gols Do Japão e do Brasil Que é quantidade de ouvintes Que vão ganhar Isso mesmo O jogo do Japão Tem chance de sortear bastante Entendi Muito bom É isso? É isso aí Então tá bom Vamos encerrar? Quer mais alguma coisa? Vamos ficar aqui A casa tá parada mesmo É isso Domingo, oito da noite A gente tá na Band Ao vivo deles falou Tem o do Milton Passando a geral Na rodada às seis da tarde Às oito começa o perrengue na Band Tem tanta coisa boa Põe na Band no domingo Vem com a família Dá risada Se divertir com a gente Tá bom? Oito da noite A gente tá ao vivo na Band Um beijo pra todo mundo Valeu Valeu Fim de jogo Quem não faz Toma